Eu notei que ele gosta de uma grande, acho que lembra um bizouro, vou jogar uma agora na frete dele lá. Tem um grão de ração do gato, ele é maior do que os outros. Eu não sei se isso aqui lembra um bizouro, mas ele gosta mais disso, quando eu jogo ele come. A gata veio atrás, estava vendo que eu estou pegando a ração dela, para dar para o sapo. Precisa atenção nesse grão, ele vai comer. Não sei se ele acha que é um bizouro. Não sei se ele acha que é um bizouro. Não sei se ele acha que é um bizouro. Não sei se ele acha que é um bizouro.